É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de... Mas no mundo de não ter graça de... Mas no mundo de não ter graça de... Mas no mundo de não ter graça de... E aí Mas no mundo de não ter graça de... Não ter graça de...